Você conhece este som? Vem pra cá, Tomate! Isso aí, gente! Este é o Tomate. Fala um pouco da sua história pra gente. Então, meu nome é Rafael, nascido em João Molevade, conhecido nascendo do hip-hop como Tomate Beach Box. Atualmente resido em Itabira e tô por aí fazendo minha arte. Há quanto tempo você descobriu que conseguia fazer este som? Na verdade, há uns seis, sete anos atrás que eu já faço beatbox através de um vídeo que eu vi na casa de uns amigos, mas que eu tô dedicando a essa arte tem a faixa de uns dois anos e meio, três anos. E daí, então, você não parou mais, né? Apresentações, escola também fazia isso? Sim. Se não, na escola eu era mais acanhado, porque antigamente eu dançava, então eu preferia a dança do que o beatbox. Aí depois comecei a trabalhar e tal, aí o tempo ficava um pouco curto. Aí acabou que a única coisa que dava pra me treinar no tempo de serviço e tal era o beatbox. Aí depois que eu fiz um vídeo, aí uma pessoa compartilhou no Facebook e foi... Estourou. Eu falei, não, então vou continuar nisso aí, bola pra frente. E as apresentações, Tomate, já foram várias por aí? Como está a sua carreira agora? Sim, tá legal. Tô caminhando direitinho. Itabira, tem eventos de molevagem pra fazer, tem em BH, Ipatinga, Periquito mesmo, que eu fiz um show lá no final de ano. Alguns lugares bons, assim, dá pra... Então, gente, vamos ouvir aí mais um pouquinho. Isso é demais. Solta o som aí, Tomate. Nossa, a técnica é incrível, não é? Tem algum exercício que você faz pra poder manter esse ritmo desse jeito? A gente busca... Tem várias técnicas no ramo do beatbox. É complicado, é treino, tem vezes que a gente fica mais de dois meses em uma técnica pra tentar evoluir e tal, mas a questão é manter muita respiração, diafragma e tal e... E dá pra fazer. E dá pra fazer. Aja fôlego. E aí, Tomate, você recebeu um convite muito especial, né? Conta um pouco dele pra gente. Sim, é. O pessoal da Brooklyn Produções, lá de BH, me fez o convite pra me participar de um projeto deles que se chama Brooklyn Elementes, que é explorando os elementos do hip-hop, que no caso, hip-hop é feito de DJ, b-boy, grafite e MC. Só que tem várias outras áreas, igual beatbox, encaixa, não tá nos quatro elementos, mas se encaixa ali na vertente. Eles me fizeram um convite, aí eu fui pra lá, fizemos um vídeo bacana e tá rodando aí, tá circulando, tá legal. Tá mesmo. Então, grande sucesso. E o tema, como foi escolhido? A questão do beatbox, igual eu te falei, eles estão fazendo esse projeto, vai sair na faixa, se eu não me engano, de mês em mês e tal, vai explorar um elemento diferente, b-boy, o grafiteiro, aí tal. Aí eles queriam abrir comigo fazendo beatbox, que é um elemento diferente, que ainda não tá sendo tão explorado. E eu tô nessa caminhada aí e deu certíssimo. Que legal. O que você achou aí de fazer esse clipe? É o primeiro de você nessa linha? Profissionalmente, assim, aquele é o primeiro. Não, teve outros com parcerias e tal, mas esse pra mim foi um troféu que foi solo, foi 100% correria minha e pessoal também, que eu agradeço demais pelo convite. E é isso aí. Alegria, né? E pra você, Tomate, o Rafael, se sente realizado? Sim, isso é uma conquista imensa. Nessa área do beatbox, a gente tenta inovar ao máximo, porque muitos fazem assim e tal, e eu busquei tendo a fazer um diferente, então tá dando certo e bola pra frente. Tô sentindo realizado sim por isso. É isso aí. Então vamos ouvir mais um pouquinho. Tomate, beatbox. E você, confira o novo clipe de Tomate, beatbox. E você, confira o novo clipe de Tomate. Também aprendi, estudei, trabalhei, eu progredi. Estou à beira de um ataque cadia. Preso nessa imensa armadilha, eu e a minha família, meu vizinho segue a mesma filha. Satisfação. Tomate, beatbox 2016. Um novo ciclo. Salve, beatbox MG. Oh, yeah. Bless me. Deus, haircut мной. . . . Breaking. . . . . . Brooklyn